Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Cauê e hoje a gente vai entrar na moda Minha família, hoje a gente vai ter que vestir várias e várias roupas, não é verdade Jess? É isso aí, hoje nós vamos ficar fashionistas Fashionistas, então galera já vai deixando gostei, compartilha aí e o Spockinho vai dar um beijo pra vocês Dá um beijinho Spock quando começa o vídeo Bora! Bom, o tema vai ser, o que que é roubo? Roubo? Roubo é, já sei, é mendigo Mendigo? Caraca, então o tema é mendigo minha família, bora lá né, eu não sei fazer muita coisa Ai cara, como eu vou fazer um mendigo cara, vai ser complicado Caraca, o tema é esse gente Nossa, vamos ver aqui a roupa que, mano, não sei como é que é a roupa de um mendigo galera, não sei Tem que pegar uma roupa bem, bem, bem assim, sei lá, rasgada ou alguma coisa do tipo Ou eu fico pelado aqui, tem como ficar pelado? Nossa mano, que difícil Nossa, eu não consigo achar aqui, peraí Não, não, opa, opa, tem, essas músicas não pode Cara, vocês já acharam uma roupa pra fazer, eu não vou conseguir achar uma Já, já tô, já tô topperson já Ô, como é que você achou, véi? Não tem cara É, procurando né, procurando Deixa eu ver, vou copiar o Spock daqui a pouco Eu vou, quando achar ele, deixa eu trocar aqui de roupa Pra gente, ok, galera, a gente pode trocar de, não, vou trocar Vou ficar com uma, deixa eu ver aqui, ó Essa daqui Ó, ó, essa ficou legal Ou essa não, deixa eu, deixa eu O meu vai ser um mendigo sarado Ele vai ser um mendigo sarado Eu acho, pô Eu consegui Mano Eu vou explicar o meu na hora do vídeo, tá? Ah, achei Nossa, achei Tá, tá Eu vou tirar essa roupa Ó, t-shirt T-shirt Tá, beleza Aqui, pronto, galera, tirei Essa daqui Todo mundo vai usar essa, véi Todo mundo vai usar essa Tá, o cabelo Não, não, mano O meu não vai, ninguém vai usar Tem que ser tipo esse, ó É, esse mesmo Esse mesmo Tem que ser esse mesmo Eu também tô usando o mesmo, véi Não tem jeito Como é que cê sabe? Como é que cê sabe qual que eu tô usando? Ah Eu tô do seu lado Ah, Spock Essa ficou Olha, mano Oi, Spock Eu curti o bagulho que cê tem na cara, hein Eu vou copiar Sai, vou eu, mano Você copiou Não, não, não Foi eu, foi eu que ele tá copiando Não, não, não Vou parar Você vai pegar essa, não Não, eu peguei outra Que, que, nossa Não, eu peguei outra, não roubei, não Não vale montar igual, não Tá, não, não Eu vou fazer igual, não Mas eu vou fazer Tá, tá Aqui, tá Deixa eu ver qual que Tá mais a cara, não, não Mano, ele colocou a mesma roupa que eu, véi Não, mas a roupa não tem como A roupa tá todo mundo igual Não, mano O meu não é O meu não tá igual a vocês Tá sim, Jussi Fica copiando a gente Não tá, mano Fica copiando aqui a gente Eu, galera Tem mais nada pra pôr, não, véi Não, eu tenho, eu tenho uma ideia Onde tem barba? Ah, só aqui, ó Vem, me segue, vem cá Peraí, peraí que eu vou Vem cá Só tô tentando achar um negócio aqui Tem barba, mano? Aqui, ó Nossa, pronto Mano, eu sou sensacional Não, não Ou esse Peraí, deixa eu ver Ó, ó, aqui, ó Aqui, ó Peraí Mas é VIP Pronto Cadê barba? Eu não sou VIP Não, chega aí Ah, que isso Tem esse lado aqui? Mas eu não sou VIP Eu não posso entrar Ah, eu sou VIP Olha o Spock, galera Olha o Spock, a Usani é a Bussanos Olha, olha Zoando a gente Tá, acabou Não, não, não É válido, é válido Eu jogo daqui quase todo dia É válido Mas, galera Fiz o meu mendigo Ele é o mendigo mais forte do universo Então esse vai ser o diferencial dele Vamos ver se a gente consegue ganhar, né Ai, vamos lá Lembrando que a gente tem que fazer uma votação agora E é muito bacana, né É muito da hora Então Ai, eu comecei o Cauê Deixa eu já começar aqui, ó Ó, ó Ó o mendigão Ó, essa calça é legal, hein Então, aí, então Ó, mano Você me copiou sim, mano Você pegou o mesmo cabelo Mesma cara e mesma touca Não, não A cara, esse daí é aparelho O seu é ascendente Como é que eu copiei a cara? Ah, os caras sem criatividade Não, não A menina Ô, a moça Tá, não Não, não Galera Eu vou dar uma estrela no máximo Nem isso Não, eu dei nenhuma, mano Eu dei uma estrela só porque Ela, né Ela fez, né Todo o negócio Pra dar motivação, né Olha Nossa, esse ficou bom Esse ficou muito bom Esse ficou bom Esse ficou bom Eu vou dar Ó Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar 4 estrelas Esse ficou muito bom Esse ficou muito, muito bom Ele conseguiu fazer até Nossa, esse ficou muito bem feitinho Ficou, mano Ficou bom Cadê o mano, pó? Ó, deixa eu explicar o meu O meu É que o cara é tão pobre Que ele tem que usar uma melancia Como roupa, tá ligado? Ai, não Eu vou dar 1, Jazz Só porque Nossa, você copiou a mesma toca que eu Você copiou a mesma toca que eu Que copiei, mano Ó, ó O Jazz falando inglês Pra tentar conseguir voto em inglês Olha É, mano Ó, o passado Ah, a galera fez mais baladeiro, né? Maquiada, velho Essa é a menina má, velho É Não é Não, eu vou dar 1 só Porque essa menina não tá É, ela tá bonita Ela não tá feia, não É, não tem nenhum, velho Não tem nenhum ponto Porque Tá, agora é o Vanillo Meu pai Que isso Que isso, mano? Meu Deus É o monstro do Lago Neste É o monstro das águas Olha o dedinho dele Que isso, galera Meu Deus do céu Medigo da Medigo de Atlântida Ó Não Ah, não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Parece uma Medigo de Uma chonete É Não parece medigo, né? Não parece, não Deixa eu dar Vou dar uma Porque ela tentou Eu dou uma A todo mundo que tenta Legal, legal Agora é o Spock Ih Aí eu Ó, ah, velho Spock não dá, velho Olha isso É o pescador Spock Não, ele tá sonhando com comida Não vou dar 5 pro spot Porque ele tem coisa VIP É, não vou dar E nunca terá meu 5 E agora? Eu acho que agora, hein? Ah não, o último acho que é o Daniel Galera, então o Daniel é o último Nossa, não entendi A galera não entendi nada Jess, fala o que? Jess, fala com a gente Dá no vídeo Fala Jess, falta Fala, tô chorando Oi, meu amigo Segue a gente, galera Você quer jogar com a gente, segue a gente no Roblox KaweiBM, Jazz Underline Ghosts Quem ganhou? Que roubado Que roubado Ele é tão pobre que ele usou a melancia No corpo O Jazz ganhou com a melancia no corpo, é sério isso Eu sou bombado, eu sou o único mendigo Bombado da vida Nossa, foi quase, hein, Spock, olha Se eu tivesse te dado mais uma estrelinha Se eu tivesse te dado mais uma estrelinha, Spock Você tinha ganhado, tá vendo, Spock? Quis me sabotar Quis me sabotar Bom, galera, vamos para a segunda partida E o tema é Total Wreck Que seria totalmente destruído, né, Jazz? O Jazz que manja É? É Total Wreck Nossa, a gente tem que fazer alguma coisa totalmente destruída Seria basicamente, não estou entendendo Nossa É, mano, tipo isso Caraca, eu não sei Eu vou Olha o Kawei vira me imitar, vem, Kawei Não, não vou te imitar Totalmente destruído Tem que ganhar sem me olhar Não, eu não estou conseguindo imaginar Não estou conseguindo visualizar o que eu vou fazer Ô, mano, como é que eu tiro essa calça jeans Nas minhas pernas Não aguento mais Calma Cara, eu não sei Totalmente destruído, ó Eu não sei Difícil, né, velho? Eu vou criar um louco aqui Já era Nossa, eu vou fazer um bizarro aqui É, mano, eu vou começar a fazer trem bizarro, galera Porque tá Nossa, peraí, peraí Eu acho que eu já sei Se for pra ir pro bizarro, vocês avisam que eu chego lá Não, não, peraí que eu acho que eu vou conseguir Será que o VIP vai fazer coisa diferente com a gente? Ah, o Spock, ele sempre faz coisa diferente O VIP É assim que vocês se tratam? Oi? O Zé VIP? Eu não sou, não Ah, já sei como é que eu vou fazer Já sei, já sei, já sei, já sei Pronto, terminei, velho Não, não, já sei, já sei Calma Eu só tenho que pegar agora uma bem Não, não Terminei Tem que ser uma bem, 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 bem Bem cinza Aqui, achei, acho que achei Que difícil, mano Sério Cara, esse foi o mais difícil que eu joguei, cara Não, não, não Mais difícil é quando você vê Na sua frente no pódio Orra Peraí, peraí que a... Vai... Aí, Spock Quem fala muito Vai perder Alô, você não vai votar em mim? Tô ligado Tá vendo? Eu vou votar em você, Pocão Vou te dar uma estrela Caraca, que calúnia Vai, só bota a roupa VIP Não, mas eu tô mostrando pra galera do vídeo como que é legal Ixi, eu peguei o negócio errado Peraí Nossa, mano Tá horrível isso aqui Eu não sei trocar essas roupas Tá, eu acho que... Boa, tá Eu acho que eu já consegui fazer o que eu queria Beleza Tá, ok Agora Eu preciso de arrumar um cabelo Cabelo tem que ser um cabelo louco Um cabelinho Não, cabelo não Mas eu precisaria de, tipo, um desse Não? Não? Tá, deixa eu... Agora eu tenho que mudar de cor Mano, o meu vai ficar perfeito Ai, 10 segundos Ah, o meu não ficou tão bom não, mano Ai, eu preciso de uma cara Vai rápido Ai, meu Deus Meu Deus, já escolhe a cara Tá Vai essa mesmo Pronto Eu acho que eu consegui fazer o todo quebrado Galera Vamos ver, vamos ver Vamos ver se a galera acha que o meu ficou melhor, né Vamos ver, vamos ver O Spock tem coisa VIP? Então ele só recebe 4 estrelas Não, para Para Só um Zé VIP Não, não, não tem graça Aqui, pronto Daniel, ah Ah É difícil definir, mano Como é que eu vou dar nota para esse povo? Ah, ficou legal, vai Ficou legal, vou dar um 4 Mas em relação a que ficou legal? Ele não está destruído O meu vai estar destruído Não, ele perdeu o braço Não, ele está com a perna e o gancho lá É Assim, até que está bem Eu vou explicar o meu para vocês verem como é que... Olha só o meu Ele está destruído fisicamente E psicologicamente porque está chorando Nossa, é verdade E a roupa dela também é meio destruída Que isso Não, não, não O cabelo Na moral Te dá 4 Caraca, olha tu Mentira, vou te dar 5 Não, dei 4 Eu vou votar, não esquece isso não Ah não, eu botei 5 Eu botei 5 Galera Olha isso Eu gostei desse aqui Olha isso Todo mundo botou a mesma skin Só eu que modifiquei um pouco Fiz toda... Baseado em... Não, a minha está diferente Você vai ver, Spock Você vai ver que a minha está Mano, a minha está Naipe muito boa Nossa, nem votei nesse Esqueci Olha isso Ah, mas é VIP Ah, não, não Não, não Para que você tem contra Já tem, né Vou diminuir mais uma Porque é VIP Ficou muito legal Mano, olha aí Só o osso, velho Vou diminuir mais uma Porque ele foi VIP de novo Nas duas partidas Então vai ser... Não, não Para, mano Vocês estão criando hater, mano Aí, olha o Cauê Sacou? Não vou nem votar no Cauê Tá vendo, ó Não vou nem votar Entendeu, entendeu É um robô E ele está destruído E ele está sem dente Ele é um robô Pô, pô É inteligente, velho Por que ele está destruído, o robô? Não, porque é um robô Ele que é o único Você não vai ficar destruído, ó O meu faz o mais sentido de todos Eu acho que não O meu é fisicamente destruído Você vê ali que o cara Não tem braço nem perna Não, mas o meu é um robô Ele fica destruído, entendeu? Eu tenho razão Pô, esse aí é campeonatório, hein, bicho É, campeonatório mesmo, hein, Jazz E aí? Vou dar um... Galera, por favor Hashtag recalque do Cauê, mano Não, eu? O Jazz também deu ponto negativo pra você? Recalcados Eu não sei de nada Estão criando haters Ah, esse ficou bom Os VIP Esse ficou ótimo Esse ficou o melhor que eu já vi, cara Nossa, eu vou dar um Porque, velho Ficou muito ruim esse Eu não ia dar nem da nota Mas eu vou ajudar, né Pra eles ganharem um ponto Olha aqui, a menina Não tem nada Luiza, você tem que fazer a roupa, Luiza Pô, maninha Tem que fazer pra gente poder Dar risada aqui, né Nova, pro, me, co Pronto, agora... O que que é isso? É a Cruella? Ah, essa ficou legal Essa ficou legal Essa ficou legal Vou dar uns três Essa ficou legal É, uns três merece Vale a pena Eu fui criativo Comparando isso comigo É porque o dela não tem VIP, poca Mas ficou difícil, né Natalia Gamer, BR Nossa, essa ficou legal, hein Me manda um salve, por favor Natalia, um beijão, maninha Muito obrigado por você acompanhar os vídeos, linda Tamo junto Cinco estrelas pra ela É nóis, tamo junto, Natalia Bom, a Natalia vai ganhar Vou dar três estrelas Ah, esqueci de dar Pronto, consegui agora E agora eu acho que é o final, hein É agora, hein Baixa a memória Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu vou plantar Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ih, ah Bono Que? Ô, Jess Ô, Jess O que que acontece, Jess? Uai, uma palavra Três litros Qual que é? Uma palavra, três litros VIP É VIP Aí, ó Mano, ó Jess, só pra você ter noção Ah, não, Jess A gente ficou muito pra Olha Não, não, não Galera, eu me recuso Bom, pessoal Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Bota aí nos comentários Se vocês acharam que o Que o Spock não merecia ganhar Tô brincando Merecia Não, tô brincando Galera, então quem curtiu esse vídeo Quer que continue A gente fazendo mais, né Mais vestindo roupas E essas coisas Deixa o gostei Porque só assim eu vou saber O que vocês querem mais, pessoal Então, até o próximo episódio Falou E tchau Falou Tchau 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 Tchau